Está combinado, Carlota. Combinado, Carlota. Faremos a surpresa que nos pedes. Obrigada, Cândida. Obrigada, Carolina. Vocês são o máximo. Que experiência maravilhosa e encantadora tem sido esta de mostrar a minha casa, que é o Teatro Nacional de São Carlos. Os meus queridos pequenos amigos têm ficado deslumbrados, não só com o fascinante som das famílias de instrumentos que têm conhecido, como por poderem interagir e falar com quem por cá trabalha. Ah, como é belo o meu teatro! E como é linda a magia da música e da amizade! Na nossa última conversa, depois de lhes ter apresentado a flauta e o oboé, deixei os meus pequenos queridos amigos a magicar se haveria mais instrumentos na família das madeiras. Mas claro que sim que existem! E há pouquinho combinei com dois músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa para lhes prepararem uma surpresa musical. Vamos ver se estão atentos! Olá, Vicente! Olá, Carlota! Olá, Francesca! Olá, Carlota! Olá, Marta! Olá, Carlota! Oh, que fofinhos! Como vos adoro, meninos! E vou contar-vos um segredo! Fico o dia inteirinho a pensar em vocês e em concretizar o vosso desejo de conhecer o nosso Teatro São Carlos, as famílias de instrumentos e instrumentistas da Orquestra Sinfónica Portuguesa e, mais tarde, irão também conhecer o magnífico cor do Teatro Nacional de São Carlos e os seus coralistas. Francisca, tens gostado destas nossas conversas? Carlota, eu tenho gostado tanto e quero ficar tua amiga para sempre. Oh, meu doce! E vamos ficar! Tenho a certeza absoluta! E tu, Vicente, tens gostado dos sons dos instrumentos que ouviste? Sim, adorei! Todos estão a ser diferente e muito feliz! Bem verdade, Vicente! Independentemente da família de instrumentos a que pertencem, todos têm as suas características sonoras diferentes. Marta, e tu, o que mais te surpreendeu das nossas conversas até agora? Carlota, tem sido tudo tão incrível que vou-te confessar uma coisa. Cada vez estou mais apaixonada pela música clássica. Marta, que lindo que disseste! E, já agora, meninos, lembram-se o que é essencial para ouvir a música clássica? Ouvir com muita atenção! Em silêncio! Carlota, que linda surpresa! Não estávamos à espera! Que instrumentos são estes? E quem são os teus amigos? Estes são mais dois instrumentos que fazem parte da família das Madeiras. O clarinete e o fagote. Os meus amigos são mais dois fabulosos músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Cândido Oliveira é clarintista e o carolino Carreira é fagotista. Olá, Cândido! Eu sou Vicente, porque é que tocaste muito bem assim. Muito bem, Vicente! Tens um belo ouvido e descobriste mais uma magia da música. A dinâmica musical. O que é a dinâmica musical? É a intensidade com que a música é executada. Então, o compositor, ao escrever as suas melodias e as suas harmonias, põe na partitura símbolos que transmitem ao intérprete de que forma e com que intensidade é que nós vamos executar aquela melodia. Portanto, se o compositor quiser que a melodia seja executada muito baixinho, ele escreve um P de piano. Então, quando ele quer que a música seja executada com muita intensidade, muito alto, ele escreve um F, quer dizer, forte. Portanto, há música que pode começar piano e ir crescendo, crescendo, crescendo até forte e que pode começar forte e depois diminuir, diminuir até piano. E sabes uma curiosidade? O clarinete é dos instrumentos da orquestra que consegue tocar mais piano. Já percebi que quando é baixo é piano e quando é alto é forte. Olá, Carlino. O fagote é um som tão giro. Por que escolheste tocar este instrumento? Olá, Marta. É com muito gosto que vou responder à tua pergunta. Quando comecei a aprender música, tocava clarinete, o mesmo instrumento que a Cândida toca. Mas um dos meus professores, o professor José Augusto Carboneiro, que sabia da minha paixão em ser instrumentista, apresentou-me o fagote. E sabes lá, Marta, ouvir aquele som tão bonito, com os graves tão redondinhos e uns agudos tão melódicos, despertou em mim um fascínio que levou a que eu quisesse, com toda a minha vontade, aprender a tocá-lo. É, sem dúvida, um instrumento muito versátil, com uma extensão sonora bastante grande e com a possibilidade de a utilizar das mais variadas maneiras. Meludioso, engraçado, poderoso e até mesmo ameaçador. Cândida, como é que entraste para a orquestra sinfónica portuguesa? Olá, Francisca! Ora, então, como é que eu entrei na orquestra sinfónica portuguesa? O narco de clarinetes da orquestra sinfónica portuguesa tem quatro elementos e houve uma altura em que ficou só com três, portanto, era preciso encontrar o quarto elemento. Então, foi aberto um concurso para todos os clarinetistas do mundo. E depois, tivemos que estudar muitas horas, muitas horas, muitas horas, muitas horas, muitas horas, praticar muito o nosso instrumento e chegou um dia em que tivemos que tocar para pessoas muito importantes do nosso teatro. A maestrina titular, os representantes de cada naipe da orquestra, muita gente que fazia parte de um júri. Então, nós tivemos que tocar os clarinetistas inscritos e fomos passando etapa a etapa até que depois chegamos a uma final e eu, segundo a avaliação do júri que estava na minha prova, fui a selecionada para preencher a vaga do quarto elemento, antes do naipe de clarinetes que faltava. Carlinho, como é que os músicos na orquestra leem a pauta e, ao mesmo tempo, ainda conseguem seguir os gestos do maestro? Marta, essa é uma pergunta muito interessante que eu vou tentar responder da melhor maneira. Como muito bem dissestes, quando tocamos em orquestra, temos de utilizar a nossa partitura. Como essa partitura está na estante que se encontra à nossa frente, temos de ter o cuidado de a posicionar, alinhando-a de modo a que no nosso campo de visão consigamos também ver o maestro, que se encontra na frente da orquestra, geralmente um pouco mais distante. Assim, também é possível, em qualquer momento e sem esforço, fixarmos com mais atenção ou o maestro ou a partitura. De qualquer modo, é muito importante termos a nossa partitura muito bem estudada, diria mesmo que quase decorada, para que possamos, em vários momentos, olhar diretamente para o maestro para podermos seguir, sem quaisquer dúvidas, as indicações que este nos está a transmitir. Carlota, estamos a aprender tanto sobre os músicos e os seus instrumentos musicais que, qualquer dia, já podemos ser maestro. Oh, muito bom, adoro! Meus queridos, então até a nossa próxima conversa, na segunda-feira, ao meio-dia. Beijinhos a todos! Tchau, Carlota! Tchau, Carlota! Tchau, Carlota! Tchau, Carlota! Tchau, Carlota! Tchau, Carlota!